Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ver o que acontece se você atrasar o pagamento de uma dívida. Você vai ficar com o nome sujo ou você também pode ir preso? Essa é a questão que vamos esclarecer. Mas antes de começar a esclarecer essa dúvida, eu peço que você inscreva-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Então inscreva-se no Contabilidade TV, curta nossa página no Facebook e siga no Instagram. Bom pessoal, então vamos ao que interessa, que é esclarecer essa dúvida aí. Quando alguém para de pagar uma dívida, essa pessoa pode ir preso? Quais as consequências da inadimplência? Quais as consequências da dívida atrasada? Essa é uma pergunta muito frequente na minha caixa de e-mails. Então é assim gente, se a dívida for de pensão alimentícia, o devedor poderá ir para a cadeia por até 3 meses. Então se você é papai e não está pagando a pensão do seu filhinho, você pode sim ir preso por essa dívida. E aqui no Brasil a gente sabe que uma das poucas coisas que dá cadeia é a tal da dívida por pensão alimentícia. Mas assim gente, também você não vai ficar preso o resto da vida lá, né? É 3 meses aí e depois você sai. Até porque, até porque gente, não existe prisão perpétua aqui no Brasil. Ninguém fica preso de maneira perpétua no Brasil. Então, às vezes o papai não tem condição de pagar e não tem condição mesmo, ele também não vai ficar preso o resto da vida lá, né? Essa é uma medida que existe sim, prendem o papai, mas também não vai ficar lá o resto da vida, né? Então é isso aí pessoal. E assim gente, agora a pergunta cruel que não quer calar é assim. E no caso de outras dívidas, né? No caso de, por exemplo, atrasar conta de luz, conta de água e por aí vai. Quais são as medidas que são tomadas? A gente vai ver aqui nesse vídeo. Resumindo tudo, né? Antes de falar sobre as outras dívidas, nenhuma dívida da cadeia, com exceção da pensão alimentícia aqui no Brasil. No entanto, aquela pessoa que quer receber, no caso o credor, que é aquele que quer receber, ele pode tomar uma série de medidas para recuperar o seu dinheiro. Sendo a mais comum a negativação do nome. O popular aí, nome sujo. Então vamos supor que eu quero receber de você que não me pagou. Então, você não pode ou não quer me pagar. Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que te avisar que se você não pagar, eu vou ter que incluir o seu nome aí no cadastro de pessoas com nome sujo, né? Só que assim, eu não posso simplesmente colocar o seu nome lá. Eu tenho que te avisar aí com pelo menos 10 dias de antecedência, que caso não pague a dívida, aí sim eu vou ter que incluir o seu nome ali no cadastro de devedores. Beleza? E sem esse aviso, vamos supor que eu vou lá e coloco direto sem te avisar, aí seria uma inclusão considerada indevida. Então até para eu poder te cobrar, eu tenho que te dar um prazo. Beleza? Tranquilo? É isso aí. E o que muda assim de ter um nome sujo? Ter um nome sujo dificulta a vida do devedor, que já não conseguirá, por exemplo, abrir conta em banco, alugar imóveis, tomar empréstimos ou fazer compras a prazo. As demais medidas que podem ocorrer são protestas em cartório e ações judiciais. Se o devedor perder a ação, ele poderá ter contas em bancos e bens penhorados, como casa e carro. Eles podem até ser penhorados nesse caso. Aí é por briga em via judicial, no caso. Nesse vídeo eu vou trazer alguns exemplos de dívidas e suas consequências. Um exemplo de dívida é essa aí com carnê de lojas. Essas que a gente faz aí, compra de roupa, eletrodoméstico, vamos supor, Casas Bahia, Magazine Luiza, Lojas Renner e por aí vai. Se você não pagar, por exemplo, esses carnês de lojas, aí o que vamos fazer com você? Inclusão em cadastro de devedores e cobrança judicial. Só que assim, gente, a loja só pode pegar de volta o eletrodoméstico se a venda tiver sido feita com alienação fiduciária ou compra e venda com reserva de domínio, o que é muito raro. Então, geralmente, eles não vão tomar, vamos supor, se comprar uma geladeira lá, eles não vão tomar a geladeira de volta. O que eles vão fazer é o seguinte, eles vão colocar o seu nome no SPC Serasa, eles vão querer sujar o seu nome e aí podem também tentar cobrar por via judicial, que é uma maneira lenta de cobrar, mas que lá na frente eles vão dar um jeito de cobrar de você e lá na frente penhorar algum bem seu, enfim, por aí vai. Vamos ver aqui um exemplo de caso de água. Vamos supor que você atrasou a água. O que a empresa pode fazer? A empresa, nesse caso, deve avisar sobre a possibilidade de corte com 30 dias de antecedência. Tem que ter pelo menos 30 dias de antecedência. E o que ela pode fazer depois? Incluir o nome nos cadastros de devedores, a famosa lista de nomes sujos, SPC Serasa. Então, conta de água acontece isso também, né? E no caso de atrasar cartão de crédito, o pagamento do cartão de crédito. Provavelmente o banco vai fazer a inclusão em cadastro de devedores e cobrança judicial. Repare que todos eles seguem geralmente o mesmo caminho, né? Incluir o seu nome na SPC Serasa para sujar ele. E depois fazer cobrança judicial, né? Só no caso de pessoa alimentícia mesmo que você vai para a cadeia. Aí não tem jeito, né? Bom, no caso de atraso em condomínio. Condomínio, geralmente, o que o pessoal faz? Ação judicial. E aí pode ter a penhora do próprio imóvel, caso você perca essa ação judicial. Nesse caso, o condomínio não pode cobrar multa superior a 2%, mais juros de 1% ao mês e atualização monetária. Então, o condomínio geralmente segue esse caminho mais na ação judicial. E se vierem a ganhar mesmo, o juiz entender que realmente você está endividado e não tem como pagar de outra maneira, aí você vai ter que, provavelmente, penhorar aí o seu imóvel e usar o imóvel como forma de pagamento das dívidas. Então, esse aí é o caminho que o pessoal do condomínio segue. Aí tem as dívidas de gás, aí a empresa deve informar sobre a possibilidade do corte com antecedência mínima de 10 dias, no caso de gás, e pode incluir o seu nome no SPC Serasa. Então, à medida que as companhias de gás aí tomam. Aí tem as escolinhas dos seus bebezinhos, das suas crianças, que vamos supor que você não pague a escola. Bom, nesse caso, aí você pode deixar de renovar a matrícula, exceto se já tiver sido formalizado acordo de parcelamento da dívida e os pagamentos estiverem em dia. O desligamento do aluno só pode ocorrer no final do semestre ou do ano letivo, conforme o regime. Então, é assim, gente. Vamos supor que você não teve como pagar a mensalidade. A escola nem vai poder impedir de você entrar lá. Na verdade, você tem que esperar acabar o semestre ou o ano letivo para aí sim, no caso, poder tentar fazer uma barragem. Enfim, a escola não pode constranger. Essa é a verdade. A escola não pode constranger você. Beleza? Tranquilo? É isso aí. No caso da energia elétrica, a empresa deve avisar sobre a possibilidade de corte com 15 dias de antecedência e terá um prazo máximo de 90 dias para efetuar esse corte. Se passar esse prazo, não poderá mais cortar a luz e o débito só poderá ser cobrado na justiça. Inclusão do nome dos cadastros é um caminho muito seguido. Eles vão colocar provavelmente o nome da SPC Serasa, como os outros casos anteriores. E é isso aí. Eles têm que te avisar antes, como sempre, e assim que segue para o caso de energia elétrica. Bom, pessoal, vamos ver aqui o financiamento de casa. Caso você atrasar o financiamento da casa, o que vai acontecer? Inclusão do nome nos cadastros de devedores, na famosa SPC Serasa, se garantido por alienação fiduciária, que é o mais comum. Aí o banco, ele pede ao cartório de registro de imóveis que notifique o mutuário para pagar. Não efetuado o pagamento sem necessidade de ação judicial, o oficial de registro de imóveis passa a propriedade do imóvel ao banco, que pode ser levado a leilão. E aí, feito o leilão, é abatido o valor da dívida e despesas. Eventual saldo remanescente será devolvido ao mutuário. Se o valor da venda em leilão for menor do que a dívida, o saldo não poderá ser cobrado do mutuário. Então, é isso. Assim é o caminho do caso de financiamento de casa atrasado. Tem também o financiamento de carro, que é bem comum. No caso do financiamento de carro, o que vai acontecer? Se você atrasou, não tem como pagar, aí vai ter a sua inclusão no nome dos cadastros de devedores, a famosa SPC Serasa. E se garantido por alienação fiduciária, que é o mais comum, o banco ingressará com ação judicial de busca e apreensão. Se o devedor não pagar a dívida, o banco pode vender o automóvel e se o valor da venda for superior ao valor da dívida, o banco abate o valor e devolve o restante ao devedor. Caso o valor da venda não seja suficiente para o pagamento da dívida, o banco pode cobrar o saldo remanescente. O que isso quer dizer? Vamos supor que, provavelmente é o que mais vai acontecer mesmo. O carro vai valer menos do que você pagou na hora que você fez o contrato com o banco. Então, provavelmente o banco, vamos supor que você tem 20 mil de dívida e o banco só conseguiu leiluar por 10 mil. Então, ele vai cobrar de você só 10 mil restante. É o que vai acontecer. Se caso acontecesse do banco vender por mais do que o seu carro valia, o que é muito provável porque o carro sempre perde o valor, aí você receberia o dinheiro do banco que foi vendido a mais. Mas isso é muito pouco improvável. Pode pensar aí que você vai ter que pagar uma dívida restante aí no caso. Beleza? E ainda ficar com o seu nome sujo. E por último, vamos falar aí da telefonia fixa móvel, TV por assinatura e internet banda larga. Bom, 15 dias após a notificação, você vai ter a suspensão parcial do serviço. 30 dias após o início da suspensão parcial, você vai ter a suspensão total. Nesse caso, é vedada a cobrança de assinatura ou qualquer outro valor referente à prestação de serviço. E 30 dias após o início da suspensão total, vai ter a rescisão do contrato. Apenas depois da rescisão do contrato, é que a prestadora poderá incluir o nome do cliente e ir no SPC Serasa, deixar o nome sujo. Então, só depois de terminar o contrato que ela pode colocar o seu nome sujo. Desde que ela encaminhe para o consumidor o comprovante escrito da rescisão no prazo máximo de 7 dias. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado bem claro aí. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aqui no canal. Até o próximo vídeo. Compartilhe, dê um joinha e vamos juntos tornar o Contabilidade TV o maior canal contábil, empresarial e aí, também, por que não tirar as dúvidas aí do consumidor. Deus abençoe a sua vida, pois não somos ninguém. Fui.